Santos e Cruzeiro começam a decidir nesta quarta-feira quem vai para a final da Copa do Brasil. A partida, que está marcada para as 10 da noite, acontece no estádio do Mineirão. As duas equipes vivem momentos distintos no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Cruzeiro lidera a competição, o Santos está no meio da tabela. Por isso, a partida de hoje é mais crucial para o Peixe que para a Raposa. Essa é a última chance do Santos conseguir uma vaga para a Copa Libertadores do ano que vem. Para a partida desta quarta-feira, o Santos não contará com o Giovânio, que está lesionado. No seu lugar vai entrar o Rildo. Já o Cruzeiro tem uma dúvida na frente entre Marcelo Moreno e Júlio Batista. A partida desta quarta-feira será apitada por Marcelo de Lima Henrique. Santos e Cruzeiro, com certeza, será um grande jogo, uma grande partida, na noite desta quarta. Se você quer saber mais informações sobre esporte, variedades e sobre a Baixada Santista, acesse www.bocnews.com.